Dona Sô, a senhora tá bem, tá possuída, viado É invocação do mal, a senhora que é um exorcista Viado, tu tá careta, hein? Olha, o melhor da vida é a gente aproveitar Aliado, ah, Rolicinho Você não é de se jogar fora, não Socorra, socorra Essa mulher tá maluca Livraime, seu Jorge Guerreiro Tira esse dragão de perto de mim Afasta essa raça com sua lança Careta, você tá careta O melhor da vida é explorar as possibilidades A única possibilidade que eu tenho é me jogar da janela Se a senhora me encostar Exatamente, mas eu vou no nosso alto Você tá louca, né? Verdinando pode voltar em cinco reencarnações, meu amor Que ele não vai parar de ser gay, entendeu? Ele pode até dar menos pinta, mas parar de dar outras coisas ele não vai Sinto que só foi esse que você deu pra ela, Jéssica Esse chato abatizado O que é isso, mulher? Aplausos 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 Aplausos